O maior plano dele é, nesta piastral, o grilo que ensina o nosso trabalho e o cultivo, do exclaminação. Nossa história fala sobre o grilo que mora em um pequeno povoado, bem certo, da floresta amazônica. Este pequeno cedo cantando, ele tem de tudo que é bom, e com suas belas músicas, faz o brilho do mais curido da vida do mundo. O animal é representado por Malenê, um agarro ambicioso que invade a mata e mantém em seu castelo uma fábrica de palitos de sorvete. Este vilão tem três clientes e as obrigas a trabalhar. Tem tia das criaturas que já nunca dizem que se alimentar bem, esquivar, brincar e pensar em um homem. Com a ajuda de Pituquinha e da Estrela Linda, o grilo feliz tenta vencer o mal e libertar as crianças. Esta história começa quando um malvado lagarto chamado Malenê invada a floresta onde mora o grilo feliz e seus amigos. Com seu bobo da corte ou faz tudo, Malenê procura um lugar para instalar sua fábrica de palitos de sorvete. Ele não quer pagar pela madeira, não quer despesas com os empregados, nem pagar impostos. Malenê procura um lugar escondido e estuda escuro no meio da mata para esconder sua fábrica, mas bem perto de uma colônia de coquins que pretende escravizar. Malenê, caminhando e observando o lugar, diz para seu fiel empregado. Faz tudo, toma alguns doces, espera as crianças a diz. E as crianças seguem o louvadeiro sem receber o fiel empregado, pois ao chegar no café, são aprisionados e obrigados a trabalhar. Trabalhem, trabalhem, trabalhem com crianças malandas e preguiçosas, quero milhares de palitos todos os dias. As crianças choram e trabalham sem parar. Cortam e carregam pesadas árvores que corroem, até virar pequenos palitos, as quatro pequeninas do Pindinha são. Vinha, Dinha, Vinha e Lica, que se lamentam pela má sorte. A Pindinha diz. Vem que a mamãe avisou, para não assentar vestir em cima. Pindinha completa. Eu sei sim, é uma questão que você... Era besteira. Vinha, Dinha e Lica, também chorou besteira, Dinha, pensava que você sabia de nada. E em que a cor? Eu até fiquei com o papai, e ele não gostava de sair de cima. E Zinha diz. É, Lica, você foi bem malucada com ele. Eu lembro. Todas juntas, a filma chorando. E agora estamos presos aqui. Enquanto isso, na floresta, o grilo feliz canta com seus amigos. Vamos dançar, vamos juntos dançar. Vem para o livro, o Rico, vamos cantar Vem para o livro, vamos cantar Vem para o livro, vamos cantar Vem para a volta do jeito que a gente diz Entre na roda, se quiser escutar Não fique de fora, vem comigo dançar Vamos dançar, vamos juntos dançar Vem para a beleza que a natureza nos traz Vamos dançar, vamos juntos dançar, venha sorrir comigo, vamos dançar. Vamos dançar, vamos juntos dançar, vindo a beleza que a natureza nos traz. Vamos dançar, vamos juntos dançar, venha sorrir comigo, vamos dançar. A alegria do grilo e a bela música que nascerá fora da sua violinha, faz aparecer a estrela linda do céu e o seu espírito de amor, bondade e luz. A estrela se aproxima do grilo e diz. O grilo tentando entender a pergunta. A estrela explica. O grilo pergunta. A bela música responde. O bom rapaz. A linda diz. O grilo, pele e a luz, corre até a casa do que eu tinha dizendo. O que foi? O que foi? Mi tuquinha assustada para a linda. O que foi? O que foi? Nossos heróis entram escondidos no castelo, em um lugar escuro e sombrio por causa de toda a maldade que existe ali. Preocupados em não serem descobertos, Grilo e Bitofim caminham com cuidado. Mas o astuto louco a Deus faz tudo, percebe a irmãzão pelas câmeras do castelo e arma uma cilada para prender os dois defendidos dos seios. Faz tudo, se esconde a craze da porta da cela dos escravos, com uma rede consegue capturar os nossos heróis. O louco a Deus diz. O que vocês hoje estão fazendo aqui? Vou avisar a maldade que tem mais atenção. Faz tudo, corre para o trono do lagarto, fofocado no ouvido de uma neveca, e ao saber da prisão, diz. Um rio no desouro, onde o coiso vai pegar uma caixa de dinheiro para os depósitos. Presos com as crianças, o Grilo, feliz e Bitofim, sinto-os, testem com o que estão dentro. Se tem minhas bichetinhas desnutridas e doentes, jogadas pelo chão firme das celas. Mas, neste instante, o Grilo lembra quando a estrela diz que seu brilho poderia ser o Brilho Alarma. Assim, começa a cantar a música que vocês estão estudando. Brilho Alarma Brilho Alarma Brilho Alarma Brilho Alarma Brilho Alarma Brilho Alarma Que traz o bem Que filha se ama Liga bem Da tua mão Esse amor A luz do meu amor A luz do meu amor Céu de Deus Meu coração É o bem viver Vou te ajudar Quem pode voltar Que me deram as mães Quando o céu O amor Tem que vencer Tem que ser O amor O rei Maledeto fica furioso Porque detesta a música Caminha para o calabouço com pastura E diz Parem com a música Ou o sobrenome dos filhos Mas os cantores Cantores não param E a cada nota A luz da estrela Fica mais forte Fazendo cegar os olhos Dos dois malvados filhos Que caem no chão Maledeto e faz tudo Gritam Rapaz, rapaz, minha saúde Não conseguimos enxergar d'água Desnorteados Maledeto e faz tudo Que não festam E caem pela janela No pântano dos espinhos E desaparecem Nossos heróis Liberam as crianças Vem um pouquinho Vocês estão me dizendo Grilo feliz com o Grilo O grilo toma então sua violinha e sai cantando a música Vamos Juntos Tostar, 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 Obrigada pela atenção.